Qual é a melhor forma de vender um determinado produto? Mercado livre, Shopee, loja virtual? O que nós fazemos aqui na nossa empresa? Qual é a melhor forma de vender um produto? Quais são os melhores locais para vender? Todos os produtos é melhor já vender na Shopee? Todos os produtos é melhor vender já na sua própria loja virtual? Muita gente tem esse tipo de dúvida. Neste vídeo de hoje eu vou falar o que eu faço aqui na nossa empresa, como que nós fazemos na nossa empresa, melhor dizendo, e como que você também pode fazer aí no seu negócio. Quando nós começamos a vender produtos pela internet, é muito comum a gente achar que todos os produtos, o melhor local é o Mercado Livre, é a Shopee, ou também cria-se uma imagem, muitas pessoas me procuram para falar sobre isso, que a melhor opção é criar uma loja virtual. O que é melhor então? O que é mais recomendado? Então é muito importante você entender algumas questões que eu vou falar aqui neste vídeo de hoje para que você possa definir aí no seu negócio qual é a melhor opção para você. Para você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, do portal de membros clubesuameta.com, a nossa escola aí onde você aprende a criar fontes de renda pela internet. Se você quiser conhecer, o link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário. Se você não baixou o meu book grátis ainda, no meu book, vai estar o link na descrição aqui também. Neste book eu estou ensinando você como criar fontes de renda pela internet, estou explicando como que eu comecei e muito mais. Então vamos lá direto para o vídeo de hoje. Quando você começar a vender um produto na internet, basicamente nós temos os marketplaces, que são o Mercado Livre, Shopee, entre outros aí, mas os mais conhecidos no Mercado Livre e Shopee. Então esses são os marketplaces. Tem a loja virtual, que é o que muita gente me procura para saber como criar uma loja virtual, se vale a pena e etc. Tem também a landing page e tem as lojas físicas. Então o que é melhor? Vamos lá. Quando você escolher um produto, quando a gente vai procurar um produto para trabalhar, é muito importante você entender uma coisa. Por exemplo, eu vou pegar aqui alguns exemplos aqui do meu e-commerce, apenas para a gente usar aqui nesta videoaula. Se eu fosse vender um produto como esse daqui, que é um amaciador de carnes, por exemplo. Um produto como esse é um produto comum. Isso aqui vai vender no Mercado Livre, isso aqui vai vender na Shopee, entre várias outras formas que você pode utilizar para vender. Ou seja, é um produto popular, vamos dizer assim. Então dá para você vender nos marketplaces normalmente. Porém, o seu lucro vai ser um lucro sempre pequeno, vendendo produtos populares. São produtos que giram muito rápido, mas ele tem uma margem de lucro pequena, principalmente quando você vende em marketplace, porque é um produto comum. Agora, olha só a diferença. Se você vender um produto como esse, que é um videogame portátil, é um videogame retrô, que você liga lá na TV e tudo mais, isso aqui é um produto diferenciado. Você vai encontrar isso aqui no Mercado Livre também, mas se você criar uma landing page para vender um produto como esse, se você não sabe o que é uma landing page, basicamente é um site de uma página só, onde você oferece somente aquele produto. Você não precisa ter uma loja com vários produtos. Uma landing page, você direciona anúncios do Facebook, do Instagram, principalmente para o público aí que tem mais de 30 anos, né, mais ou menos aí, nessa faixa etária, né, que vai lembrar desse produto aqui, algo retrô. Então, a pessoa que tem mais ou menos a minha idade aí, ela vai lembrar da adolescência, onde ela jogava, esses joguinhos aqui e tudo mais. Se ela já tiver filho, vai querer comprar para jogar com o filho também. Então, você consegue alcançar um público diferente e vender por um preço mais alto. Já mostrei exemplos aqui na prática de produtos que a gente vende aqui no nosso e-commerce, utilizando o landing page. Então, a landing page, que é uma página de um produto só, ela é indicada para você, por exemplo, que não tem muito capital. Você que está começando agora, e você não tem dinheiro para ter vários produtos, né, diferenciados ou vários produtos mais caros, vendendo lá no mercado livre e na Shopee. Então, você tem os produtos mais populares, vendendo nessas plataformas, e você aplica uma estratégia de landing page, vendendo um produto mais diferenciado. Um produto como esse, se você for vender no mercado livre, seu lucro vai ser menor, mas vendendo através de uma landing page, você consegue ter um lucro alto, colocando lá o checkout do mercado pago, por exemplo, ou até mesmo colocando em plataformas de afiliado, para ter afiliados te ajudando a vender, como Monetize, Eduz, Bripe, entre outras plataformas. Então, um produto diferenciado, eu mostrei o exemplo aqui desse videogame retrô, mas, por exemplo, uma caneta espiã, que eu já mostrei aqui também, você consegue alcançar um público diferente. Então, aqui eu tenho outro produto também, que é esse moedor, que é um moedor de carnes, um produto multiuso. Esse produto você consegue vender no mercado livre, você consegue vender por landing page, você consegue vender também na sua loja virtual. Então, por que que não é recomendado você pegar um produto desse aqui e ficar focado somente no mercado livre? Porque ele é um produto que, além de ele vender bem no mercado livre, ele te gera lucro maior também através do landing page. Então, nós temos as landing pages, como eu falei, nós temos os marketplaces e temos a loja virtual. O que que a loja virtual, ela é recomendada, no caso, para quem? Muita gente já quer começar com loja virtual. Se você começar com loja virtual, você tem que entender duas coisas. Uma loja virtual, por si só, ela não vai vender sozinha, você vai precisar de investimento em tráfego e a segunda coisa, você precisa ter uma variedade relativamente grande de produtos. Quando eu falo relativo, vai depender do nicho e tal, não quer dizer que você tem que ter 50, 100 produtos, mas você vai precisar ter mais produtos. Uma loja virtual, se você não investir em tráfego, ela não vai vender. Então, não é vantajoso você já começar com uma loja virtual se você não tem, digamos assim, uma audiência. Você não é um cara que tem um canal grande lá no YouTube ou um perfil grande lá no Instagram que já tem uma audiência te seguindo e você pode remunerar isso daí vendendo algum produto aí para essa audiência. Então, a loja virtual em si, ela não é recomendada para iniciantes. Então, nessa escala, basicamente aí, para você que tem essa dúvida, eu criei basicamente uma escala. Primeiro lugar, para iniciantes, no caso, primeiro lugar, marketplace, ou seja, Shopee, Mercado Livre, entre outras. Então, para iniciantes, a melhor forma, segundo lugar, depois dos marketplace, landing page, porque você não precisa ter uma variedade de produto. Você está ganhando dinheiro já lá no Mercado Livre, na Shopee, você vai lá e escolhe um produto. Ah, vou pegar essa grande espião, vou criar uma landing page. Vou pegar um game desse daqui, vou criar uma landing page. Você pode utilizar fornecedores brasileiros mesmo para isso. Cria lá uma landing page, você vai investir um domínio, plano de hospedagem e vai investir em tráfego. Se você vende um produto por R$200, o recomendado é o quê? Você investir R$200 por dia em anúncios, no mínimo. Então, você vai fazendo isso daí, deixa rodar por, no mínimo, sete dias e vai analisando, cria ali algumas variações, vai testando e aí, em algum momento, você vai verificar se você está com ROI positivo, que é o retorno sobre investimento. Muita gente desiste porque fala, é muito difícil trabalhar com tráfego pago. Mas você que já está ganhando dinheiro nos marketplaces, não pode ficar preso somente ao mercado livre, somente ficar preso a chupir. Não tem por que você ficar preso somente a isso. Quando você cria uma landing page, você consegue alcançar um público muito maior investindo em tráfego e faz esse negócio girar muito mais rápido, vamos dizer assim. Então, é muito importante, em segundo lugar, a landing page. Terceiro lugar, somente, a loja virtual. Por quê? Como eu falei, você precisa de investimento. Ah, na landing page também precisa de investimento. Sim, só que veja bem, na landing page você só precisa do investimento nesse único produto. Então, você vai criar uma landing page, vai ter um domínio em uma landing page para divulgar, por exemplo, esse produto. E aí, você não precisa ter uma variedade de produtos. O único site, isso tem muito lá na Monetize, dá uma olhadinha na Monetize, lá tem vários produtos assim, produtos físicos sendo vendidos através do landing page e os produtores e afiliados mandando tráfego para aquelas páginas. então, você consegue ter um lucro bem interessante vendendo aqueles produtos ali sem precisar necessariamente ter um estoque, uma variedade muito grande de produtos. Então, o dinheiro que você investir na sua loja virtual para ter uma variedade grande de produtos, talvez 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil reais, seria mais interessante você focar em um único produto e através dessa landing page você levar tráfego anúncios no Facebook, Instagram, Google, até mesmo anúncios no YouTube e você levando tráfego para essa sua landing page. Você vai fazer a máquina girar muito mais rápido. O dinheiro que você investir em produto, você vai investir em tráfego. É claro que você não vai sair que nem um louco fazendo tráfego pago assim de uma hora para outra investindo mil reais, dois mil reais por dia porque senão você pode perder dinheiro. Porque tráfego pago você precisa estar sujeito, ciente que você vai perder dinheiro em algum momento. Então nessa maravilha que muita gente fala também é só investir em tráfego pago só jogar o dinheiro lá e pronto. Não é assim que funciona. Existem riscos também. É como se fosse um investimento em renda variável. Não é um investimento de renda fixa. Você vai investir ali naqueles anúncios até ficar com ROI positivo vai levar um certo tempo. Pode levar alguns dias você vai ajustando vai fazendo ali os criativos que são as imagens ou os vídeos que você vai utilizar bem legal até mesmo com o seu celular você consegue fazer isso daí. Então é muito mais vantajoso ao invés de você investir muito dinheiro em uma loja virtual com um monte de produto e ainda vai ter que investir no tráfego investir em um único produto e aí sim você trabalhar tráfego pago para esse produto. E aí em quarto lugar só e aí só para quem realmente quer fazer isso loja física. Eu particularmente não tenho loja física já trabalhei por muitos anos com meu pai em loja física de calçados na capital de São Paulo é algo que eu não eu particularmente para mim eu não quero porque você fica muito preso aquilo dali não dá para sair não dá para fazer outra coisa tem que estar ali o tempo todo de segunda a sábado no mínimo então você precisa analisar todas essas questões antes de você investir em uma loja virtual analise tudo isso que eu estou falando para você comece com o pé no chão que eu tenho certeza que você vai começar a ter resultados. Então recapitulando você que é iniciante a minha recomendação para você primeiramente o Marketplace segundo o Landing Page terceiro loja virtual e em quarto loja física se você quiser abrir a sua loja física aí na sua cidade você consegue também ter um lucro bem interessante desde que você esteja disposto a se dedicar ali todos os dias. Quer aprender muito mais? Dentro do Clube Sua Meta eu ensino do zero como você começar a trabalhar pela internet acessa lá depois clubesuameta.com vou ficando por aqui um abraço e até o próximo vídeo.